Agora você tá puta e disse que queria me dar uma porrada, bem? Aqui tô eu. É claro que eu quero te dar uma porrada, mas não hoje. Você tá se sentindo mal pelo que fez, e eu não quero ouvir nenhuma desculpa quando eu acabar com você. Não vai ter nenhuma desculpa porque eu não vou precisar. Sai da minha frente. Eu não vou sair daqui. Então toma cuidado. Você tá no ringue com o homem responsável pela saída do seu mentor. Eu tô avisando. O homem que colocou as próprias necessidades a presas das suas. O homem que decidiu que a vida amorosa dele... Tá pronta pra ser destruída? Por mim, tá? Vamos começar? Você ainda não viu nada.